eu tô super feliz de ver você aqui e não tem nenhum problema se você quiser me chamar de tio lucas hoje eu vou atender mais pedido de vocês vocês têm adorado os vídeos onde eu testo marcas de cola pra ver se viram não slime e eu já fiz dois vídeos aqui testando várias marcas de cola e nos comentários vocês foram me deixando sugestões de outras marcas aí eu resolvi bater perna aqui em Florianópolis fui para o centro da cidade entrei em todas as lojas papelarias e procurei muitas muitas das marcas de cola que vocês me sugeriram testar aqui e eu encontrei mais algumas marcas e eu vou testar neste vídeo e eu vou contar para vocês qual vira slime qual não vira slime qual fica boa qual não fica boa então se você quiser que eu continue testando outras marcas de cola é só deixar o like aí eu vou entender vou bater mais perna nessa cidade de floripa que é difícil encontrar as coisas aqui em gente pelo amor de deus e vou trazer todas em vídeo aqui para vocês quer fazer parte da nossa família e ser um sobrinho fofo do tio lucas então é só se inscrever no canal e ativar o sininho assim você não vai perder nenhum dos vídeos onde eu testo marcas de cola para ver se vira slime charadinha o que é um pontinho azul que toda vez que você joga ele volta pausa o vídeo responde nos comentários porque daqui a pouco eu vou contar para você qual é a resposta dessa charadinha e chega de enrolar tio lucas testa logo essas outras marcas de cola e conta para a gente vai por favor se vira ou não slime a primeira cola branca que eu vou testar neste vídeo é da marca iris para esta slime eu escolhi o corante amarelo e em todos os testes de todas as marcas eu vou usar como ativador o bórex e aí 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 e a cola branca da marca iris virou slime no começo parece que não vai dar certo ela fica com uma textura uma marca estranha diferente das outras colas que eu já testei aqui no canal eu precisei colocar um pouco mais de ativador do que o normal e aí de repente ela deu ponto ela gruda nas mãos mas se eu esticar muito ela se rompe então para esta marca de cola a minha nota é 7 a segunda marca de cola branca que eu vou testar neste vídeo da marca ecolex e eu vou utilizar dois tubos de 40 gramas para slime ficar um pouquinho maior e para minha surpresa a consistência da cola mudou de um tubo para o outro no primeiro tubo a cola está muito mais consistente até difícil de tirar do tubo já no segundo a cola está um pouco mais líquida e aí e já que essa cola parece ecológica eu escolhi o corante verde e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E olha só, eu coloquei só um pouco de ativador nessa cola E já virou slime, foi muito rápido Aí depois eu tirei do potinho e fui mexendo e ela começou a se derreter na minha mão Legenda Adriana Zanotto Depois aos poucos ela voltou ao normal e virou slime Essa slime até estica, mas a textura dela é como se ela estivesse se prendendo Para a cola branca da marca Make Mais a minha nota é 6,5 A quarta marca de cola branca que eu vou testar neste vídeo é a marca Turma da Cola E eu vou usar o corante rosa E eu vou usar o corante rosa E aí 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 E a cola branca da marca Turma da Cola Virou? Virou slime Mas eu tenho que ressaltar aqui Que o cheiro dessa cola é insuportável É muito forte E não é nada agradável Fora que a textura da slime ficou realmente parecendo um pudim Não me agradou em nada Se você puxar ela devagar Ela estica Mas se você puxar ela com força Ela vai se romper Não gostei da textura dessa slime E para a marca Turma da Cola A minha nota é 5 Agora eu irei testar a cola branca da marca Zastraz E eu vou usar o corante roxo Música Música E a cola branca da marca Zastraz Não funciona Não vira slime Fica bem líquida Até parece que em alguns momentos Vai dar o ponto da slime Mas não As Zastraz Não funciona Para fazer slime Você já assistiu ao vídeo Como recuperar slime Que eu postei aqui no meu canal? Eu mostrei para vocês Algumas técnicas Para você recuperar slime Que ficou dura E slime que ficou mole O link está na descrição Desse vídeo Passa lá para assistir Beijos do tio Lucas Hoje eu vou mandar beijo Para os 5 primeiros Que comentaram nesta foto Lá no meu Instagram Um beijo para E muito obrigado pelo carinho que vocês têm deixado para mim lá no arroba tio Lucas Real A resposta da nossa charadinha é O blue Merangue Ah gente Nós nos vemos nos próximos vídeos E nos próximos testes De marcas de cola Eu espero vocês Um beijo do tio Lucas E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto